O seu Cristin já começou a dar uma geral no quintal de casa. Ele está separando o que precisa ser descartado. Quer deixar tudo organizado para o dia em que o caminhão do mutirão de limpeza passar no bairro dele. É bom que o caminhão passa aqui, limpa. Eu mesmo tenho umas coisas aí dentro. Eu vou pôr aqui fora, dia 21, né? Eu vou pôr aqui para o caminhão pegar. A primeira etapa do mutirão de limpeza começa nesta quarta-feira, dia 21 de abril. O trabalho da Secretaria de Infraestrutura será dividido em três etapas. Do dia 21 ao dia 24, o caminhão vai passar pelos bairros Vila Popular, Pioneiro, Castelândia, Volta Grande, Tuiuiu, Araras e Guterres. E depois será a vez dos bairros Guinoato, Jardim Milano, Cristo Rei, São José e região entre os dias 27 e 30. E por último, Centro-Leste, Parque Eldorado, Coabinha e Universitário de 4 a 7 de maio. É uma ação importante que precisa da colaboração dos moradores para manter a limpeza das ruas de Primavera do Leste. A limpeza é uma questão essencial, até mesmo no combate à dengue e na qualidade de vida da nossa população. E por isso que a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Infraestrutura, inicia neste momento o cronograma e o calendário dos mutirões de limpeza. Para que os moradores evitem descartar materiais que não podem ser recolhidos, a Prefeitura divulgou uma lista com o que pode ser descartado. Alguns itens são móveis, eletrodomésticos e pneus, por exemplo. É importante reforçar que os agentes não podem entrar na casa do morador. Por isso, o material deve ser deixado na calçada na data de recolhimento em cada bairro. O mais importante para resultar na eficiência dessa limpeza é que as pessoas fiquem atentas ao cronograma. A data limite para fazer o descarte desses materiais. Para não acontecer de depois do caminhão e da equipe passar, ela fazer o descarte e acabar tendo que ficar com o lixo na frente de casa.